A semana passada foi uma total confusão. Eu entrei numa bolha de preguiça, não obedecia sair dela. Desde que acabei a licenciatura que entrei nessa bolha e a vontade de produzir conteúdo e de fazer coisas diminuiu bastante. O objetivo deste vídeo é então não só dar motivação para mim, voltar a uma rotina que eu costumava ter, mas também falar um pouco sobre agora a nova trend que apareceu no TikTok, que é o dat girl, ou seja, aquela rapariga. Pode ser tóxica de uma maneira porque apenas apresenta raparigas brancas, magrinhas, geralmente, o que não é algo positivo. Há muito mais diversidade não só de corpos como de cores de pele. Mas a premissa base desta nova moda é então ser a nossa melhor versão de nós mesmos. E é dessa maneira que eu interpreto. Aquela rapariga é uma rapariga que faz exercício, tem sempre a skincare on point, come saudável, faz journaling, medita, faz todo o tipo de coisas para cuidar de si mesma. Claramente que isto também pode ser uma versão bastante romantizada da vida, porque obviamente que é. Para o objetivo deste vídeo, eu estou a tentar passar uma imagem mais positiva desta moda, tentar ser a minha melhor versão, mas a minha melhor versão, obviamente, que é bastante diferente de muitas delas. Por isso, dito um pequeno disclaimer aqui à parte, vamos então passar ao vídeo do Becoming That Girl. Becoming That Girl Becoming That Girl Becoming That Girl Já fiz exercício, já planeei o meu dia, já fiz a maioria das coisas que tinha a fazer, já tomei um bom banho e já me vesti, como conseguem ver. Eu adoro estas calças, by the way. Elas são da pesca. Eu tive que, obviamente, fazer a banhinha, porque senão elas ficavam gigantes, mas agora que estão feitas, acho que ficaram mesmo giras. Claro que não com patufas. Agora, eu ainda não comi nada para além do smoothie, por isso eu vou fazer uma tosta de abacate com cogumelos por cima, que já não passa a bem tempo e está-me mesmo a apetecer, e depois vou ver se trabalho em algumas coisas como o wallpaper deste mês. Por isso, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Como já é um bocado tarde, isto vai ser basicamente um brunch, mas isto é uma tosta normal de abacate, só que eu fiz alguns cogumelos, puse um pouco de alho em pó nos cogumelos e de pimenta agora por cima, e eu sei que isto está delicioso, mas ainda vou fazer um café para acompanhar, e acho que vai ficar mesmo bom. Já tenho aqui a minha tostinha de abacate, eu ando com cravings de tostas de abacate com cogumelos há algum tempo, e a preguiça nem sempre ajuda, e acabei por pôr de parte, mas hoje finalmente vou comer. Vou comer e ao mesmo tempo que vejo talvez um vídeo no YouTube, depois, quando acabar de comer, quero ver se faço o wallpaper do mês de julho, nós estamos em junho, agora vamos para julho, então tenho que fazer o wallpaper, visto que hoje é dia 30, amanhã é dia 1, tem mesmo que ser feito hoje, para depois amanhã de manhã estar pronto para vocês. E já, é isso, vou comer e ver se me ponho a trabalhar. Já acabei o wallpaper, mas mudança de planos, estão a ver este outfit? Finalmente, vai ser todo alterado, afinal vou à praia, que ainda não fui este ano, por isso até calhou bem eu estar a gravar. Vou à praia e vou aproveitar o dia, basicamente, porque é isso mais importante, é nós aproveitarmos o dia, por isso vamos lá. Com isto tudo, já são 12h53, e eu tenho que estar pronta às 3. How well? By the way, eu comprei este biquíni na calzonha, a cor dele é super linda, é assim num castanhinho, mesmo bonito, e a melhor parte dele é que ele é feito de 5 garrafas de plástico recicladas, o que é fixe, e não foi assim muito caro, a parte de cima acho que foi 20€, e a parte de baixo 10, ou seja, 30€ no total, e eu gosto bastante da maneira como ele me fica, e o facto dele ser feito de plástico reciclado, é ainda melhor, por isso vocês ainda não viram os biquinis, e ainda não compraram um para este ano, e precisam, não comprem só à toa, se precisarem mesmo, eu estava mesmo a precisar, porque eu só tinha um biquini, um fato bem, então acabei por comprar este, eu gosto imenso dele, e se vocês estão à procura de um, aconselho. São neste momento, 8h47, e já é o dia a seguir, eu ontem cheguei a casa da praia, super cansada, então nem tive vontade de fazer mais nada, e fui dormir, mas hoje para finalizar o vídeo, eu decidi que seria agir fazer estas máscaras, mostrar um bocadinho a minha rotina, e ainda por cima, hoje chegou alguns produtos da The Ordinary, que eu já tinha comendo há algum tempo, literalmente todos os serons que eu tinha, acabaram antes de ontem, por isso foi mesmo no timing certo, que isto chegou, fazendo minha skincare. O que é isso? O que é isso? Se inscreva no canal. E pronto, foi esse o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de deixar um gosto lá em baixo, subscrever. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei imenso de gravar porque eu senti que estava literalmente a pegar em mim e a fazer-me fazer coisas que às vezes é preciso obrigar-nos um pouco a mexer o nosso corpo e a mexermos e não cair nessa dita preguiça. Por mais que não tenhamos vontade no momento, às vezes há certas coisas que nós ficamos, poxa, se eu tivesse aproveitado mais o momento, eu tinha sido muito mais produtiva e a semana não tinha passado a correr sem me aperceber. Principalmente quando estamos de férias e isso tem muita tendência de acontecer e eu não quero isso de maneira nenhuma. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar um gosto, subscrever lá em baixo e ativar o sininho das notificações. E é isso. Vemos no próximo vídeo. Adeus!